Pois é Thaís, estava bonita essa comissão de frente aí, fizeram um belo trabalho na avenida e a gente viu ali que as imagens da bateria da Copacabana e muita juventude, muita gurizada ali participando também Não, e é muito legal, eu fiquei muito feliz ali quando apareceu a bateria da Copacabana porque a gente identifica ali, em 90% deles, bem os meninos da comunidade da Bom Jesus Isso é muito legal, porque isso é a essência do carnaval, isso nunca vai morrer Então assim, trazer a comunidade, trazer as pessoas realmente que são dali de dentro isso é importante porque faz com que a escola se mantenha sempre viva E está aí o pessoal na arquibancada vibrando com a cobertura da TVE com esse carnaval que está empolgando aqui a arquibancada no Complexo Cultural do Porto Seco E faz cantar minha sereia Fortela fina, pode maturreira Protela fina, pode maturreira A gente falava dessa renovação, mas também tem a tradição aí, a ala da velha guarda. Exatamente, tem o ponto e o contraponto, né? Porque é importante que a gente tenha renovação para que a história do carnaval continue, mas também é importante a gente sempre ressaltar os baluartes, né? As pessoas com que fizeram que essa história chegasse até onde chegou e até agora, né? E aqui a gente está passando o último carro da Copacabana. O que a gente já identifica ali, eu acho até que atrás da águia, o destaque principal é a Carmen Suzana, que é oriundo de Imperadores do Samba e vem de Clara Nunes. E está bonita! Está bonita! Uma quantidade grande de orixás ali atrás dela. Está bem acompanhada essa Clara Nunes. Muito bem acompanhada, muito bem protegida. E é o argentino é o sol da apuração, o sol que eternizou uma conquista, Eu viu o eterno a capital. Na Santa Pugena, nós hajemos a ser rosa, Eu quero um gocinho! Eu quero um pedaço do bolo pra comemorar, O tempo do cesto, uma força, Ledas! Ledas e mistérios da Amazônia, O que, o que, oh Josi, fez nossa gente sair, oh majestade, oh majestade do céu, que show, que show, que show com Jesus. Morada de tantos como antes, renovadora, uma religião, oh ex-salva. E esse último carro, Sérgio, ele faz uma referência à Praça da Apoteose, lá no Sambódromo do Rio de Janeiro. E é um carnaval que influencia o Brasil inteiro. É, na realidade, esse aí é representando o último título da Portela, que é o quarto carro, que vem representando, na época, o enredo era Pontos de Areia. E, na realidade, esse é o título que vem com a inauguração da passarela de samba, do Sambódromo. E aí, representando a Praça da Apoteose. Então, o enredo contido, junto ao carro, um carro simples, mas rigorosamente é do enredo. E a Praça da Apoteose, que é também a dispersão do carnaval no Rio de Janeiro, Então, essa Praça da Apoteose está fechando o enredo de Copacabana aqui na Avenida. E, é claro, esse desfile está se encaminhando para o seu final. E eu vou, tradicionalmente, pedir para vocês essa avaliação de como foi Copacabana na Avenida. É, a Copacabana teve algumas dificuldades a nível de fantasia, a gente consegue verificar algumas alas sem cabeça, algumas sem sapatos, outras que alguns integrantes têm cabeça e outras não. Então, a gente pode ter aí alguns problemas que se desrespeitam ao quesito fantasia. Mas, assim, eu acredito que ela consiga manter ainda uma boa classificação dentro do grupo de acesso. Na minha opinião, a grande pedida ainda para vir para o grupo especial é a Academia de Samba Praiana. E aí, vamos caminhando para o final do desfile. Sérgio, e você, o que está achando, então, o que achou desse desfile de Copacabana? A Copacabana cumpriu o seu papel, né? Se sabia das dificuldades. O próprio Carnavalesco, num determinado momento, lá no Face, o Reinaldo colocou que fazer carnaval em Porto Alegre era muito difícil devido à falta de materiais, palavras dele, que ele colocou numa das redes sociais. Mas, a Copacabana de 2014 foi uma Copacabana lindíssima, numa beleza plástica visual, contando todo o enredo, contando tudo aquilo que se esperava do Carnaval. Esse ano, em alguns pequenos detalhes, ela deixou a desejar. Mas, cumpriu o seu papel, veio mostrando o porquê que veio. Um enredo que ela quis fazer, o seu Carnavalesco, é o Reinaldo, contando somente os títulos da Portela. Em alguns momentos, soube representar bem. Em outros tantos, teve um pouquinho de dificuldade. Essa leitura não ficou devidamente caracterizada. Mas, uma bateria firme, um samba redondo, um pouquinho extenso, mas baseado dentro do enredo. Mas, está aí o Carnaval da Bonja, é esse. A gente vê na imagem que aparecia há pouco o próprio patrono da escola, o Danilo, já ao final do desfile. Mas, ainda, a Academia de Samba Praiana, vem um pouquinho acima para galgar o título de campeão no Grupo A, e chegando ao Grupo Especial. Até o momento, né, Sérgio? Ainda faltam duas escolas, era isso que eu ia ressaltar. Bom, e a gente vai lá para a dispersão, onde a Thaís Baldasso está convidando o pessoal lá a bater um papo com a gente. Vai lá, Thaís. Nilton, conversa agora com a Maria Joseca, de Porto Alegre. Ela desfila pelo segundo ano na escola Copacabana, e ela acabou de desfilar na quarta ala da escola, que é a Gabriel. O que conta essa ala, Maria Joseca? Ela conta a história do cinema, né, e tudo aquilo que a gente pode fazer para mostrar para o povo aquilo que a gente pode fazer. E eu vi que a senhora desfilou bastante emocionada, assim como todo o seu grupo. É uma emoção desfilar na passarela depois de tanto trabalho? Não, não, não tem problema, a gente faz com o coração mesmo. Aqui foi feito pela comunidade mesmo. O que que vai nessa, o que que conta essa fantasia da senhora aqui, o que que representa? Ali os rolos de cinema. A vida do cinema, aqui são as cores antigamente, né, que era o preto e o branco. Muito obrigada, sucesso para a senhora. Isso aí, Newton. Pô, Thaís, que bacana esse trabalho feito pela comunidade. Ela estava ali ressaltando, né, Kisi, que esta fantasia foi a própria comunidade que fez. É uma coisa artesanal, né, feito com muito carinho, com muitas madrugadas. É verdade, lá na Copacabana tem um ateliê que é feito dentro da quadra, do qual o próprio pessoal da comunidade acaba montando. É uma equipe que é formada por pessoas da comunidade e eles montam essa equipe para fazer a fantasia das pessoas ali da Bom Jesus que vêm sair na escola. Então por isso que ela diz, essa fantasia foi feita por nós. Provavelmente essa fantasia é uma das fantasias da ala de comunidade da Copacabana. E que orgulho, né, fazer a sua própria fantasia, contribuir com o carnaval da escola, saber que aquilo que está passando na avenida foi feito pelas próprias mãos. Esse é o trabalho da comunidade e essa é uma das características do carnaval de Porto Alegre, né, que é cada um contribuir da maneira que pode com a sua escola. E assim, das escolas de comunidade a gente fica muito mais reforçado, né, essa questão da união das pessoas para que a escola venha para a rua. Isso é o caso de Restinga, isso é o caso de Imperatriz Dona Leopoldina, isso é o caso de Copacabana. Pode ter a dificuldade que tiver a comunidade da forma que conseguir vai sempre auxiliar a escola. Sérgio, considerações finais. Ao mesmo tempo nós vamos perceber que essa arquibancada que nós temos à nossa esquerda, com a passagem da Copacabana, literalmente o povo foi embora. Essa era uma arquibancada que se notava que era do pessoal da Bom Jesus, popularmente, cariosamente, como a gente chama de bonja, e se percebeu isso. Na medida que a escola foi indo, a arquibancada literalmente esvaziou, era o povo da bonja que estava aqui. Um desfile, bom, tradicional, não mais do que tradicional, mas se esperava muito mais a Copacabana, porque prometeu esse muito mais, não é? Mas veio fazendo um bom desfile, veio dentro daquilo que podia, encerra sim a sua participação. A gente tem muita notícia da Copacabana, de mudanças que haverão a partir, entendeu, do término desse carnaval, mas a gente sabe que são notícias que a gente espera sempre sejam para melhor, entendeu, para a comunidade da Bom Jesus. Copacabana está encerrando o seu desfile, daqui a pouco tem protegidos da Princesa Isabel entrando na avenida e se preparando, então, a próxima escola que vai concorrer e disputar o título de campeã do Grupo Intermediário A. E a gente fica aí, né, esperando para ver quem são os favoritos. Exatamente, fica na expectativa de ver quem mais está nessa briga para voltar para o Grupo Especial. Que bacana, bem, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com mais Carnaval 2014 aqui na TV, em um instante só.